Erva mate jacutinga, a verdadeira erva dos gaúchos, tradicional, moída grossa e anativa. Fisioativa, clínica de fisioterapia especializada no tratamento de lesões ortopédicas e esportivas. Agende o seu atendimento com o fisioterapeuta Jean Miquelon, telefone 54 30 28 07 40. Web Rádio Esporte Serra, os campeões jogam aqui! Agerp Marcas e Patentes, especializada no registro de marcas e patentes há mais de 20 anos, com clientes no Brasil e no exterior. Acesse o site www.agerp.com e solicite atendimento. Web Rádio Esporte Serra, os campeões jogam aqui! Esporte Serra, a nossa missão é divulgar suas conquistas. Rádio Esporte Serra, a emoção do futebol! Chegou a hora da emoção! A partir... Fisioativa, clínica de fisioterapia... Café, música e futebol, polêmica, treta esportiva e bom humor. É mais leve, é mais atraente. É para você! No ar, Esporte Serra, debate! Muito boa tarde, queridos ouvintes, amigos e internautas! Estamos começando Esporte Serra, debate! Quarta-feira, pós-feriado, 8 de setembro. Estamos aqui em São Paulo, uma parte da nossa equipe e a outra parte está em Caxias do Sul, Barra, São Marcos, Barra, Desvio Risso. Serra Gaúcha, a partir de agora, vamos nessa com as emoções do Esporte Serra Debate, agradecendo a todos pela companhia, preferência e presença. Aqui em São Paulo, um dia maravilhoso de sol e calor, né? Deve estar aqui uns 25, 26 graus, sol brilhando, poucas nuvens na capital paulista. Seu Claudenir, seja muito bem-vindo ao nosso programa de quarta-feira. Boa tarde! Boa tarde, William! Boa tarde, Ali e Felipe! Boa tarde, querido ouvinte e internauta! Estamos prontos para levarmos as informações da dupla Caju até todos! E aí, gurizada, como é que está o tempo aí nas Caxias, seu Ali e Vanim? Boa tarde! Boa tarde, William, Claudenir e Felipe! Legal esse debate hoje, com parte da equipe em missão especial, acompanhando a dupla Caju em loco, né? Tempo chuvoso, um dia feio aqui na Serra Gaúcha, né? Ai, ai, ai! E acho que diferente do que vocês devem estar vivendo aí na região de São Paulo. Ai, ai, ai! Isso significa que nós não vamos pousar em Caxias, né, seu Claudenir? Já vi tudo! Vamos ter que ir para o Palau. É, eu acho que é barbário! O Ali já antecipou a nossa situação, né? Já nos deu uma bela notícia! Tinha uma esperança de ir para a direta Caxias, mas acho que não vai rolar. E aí, Felipe Grande, como é que está esse desvio risso nesta quarta-feira? Tudo bem, meu amigo? O Felipe desapareceu, foi engolido pela chuva. Daqui a pouquinho o Felipe reaparece aí para conversar conosco. Pois bem, meus amigos, vamos começar a falar então da nossa dupla Caju neste humilde debate aqui da Esporte Serra. Claro, com a participação de todos os nossos queridos ouvintes. Vamos começar falando sobre o Juventude, que fez, talvez, né, a sua melhor atuação, pelo menos nas partidas que disputou fora de casa. E aí eu quero ouvi-los, né? Quero ouvi-los para saber o que exatamente lhes pareceu esta atuação do Juventude. Vamos começar pelo Ali. E aí, Alivani, o que tu me diz, hein? O Juventude andou muito perto da vitória, infelizmente levou o gol aos 40, mas foi muito melhor do que o Corinthians, né? Se o Juventude tivesse vencido ontem, todos estaríamos dizendo, e o Brasil inteiro estaria dizendo, que foi conquistada uma vitória muito justa, muito merecida, e que nenhum resultado diferente daquele poderia ter, de fato, acontecido. Seria uma vitória justa do Juventude, né, Ali? Com certeza, William, acho que tu salientaste bem em um jogo onde o Juventude foi superior praticamente toda a partida, né, salvo alguns poucos dos 40 ali, né, do segundo tempo. Então ele acaba sendo um empate com um sabor amargo, né? É importante a gente evidenciar a evolução da equipe do Juventude. Uma das coisas que a gente teoriza aqui e pede, né, é que a equipe, ao longo da competição, vá mostrando essa evolução. A gente cobrou isso muito do Caxias, né, na sua preparação para enfrentar o mata-mata no retorno, né? E isso não... No Juventude tem sido diferente, a equipe tem evoluído em relação ao seu início da competição. É uma equipe mais competitiva, mais madura, mais agressiva. O que tem, de uma maneira ou outra, apesar do aperto na tabela ali, nos dando uma certa tranquilidade sobre o que será do segundo turno. O Juventude não contou com a sorte no primeiro turno. Talvez tenha contado apenas naquele jogo contra o Atlético-Oianiense, né? Fora isso, tudo que, às vezes, era para dar errado o momento do adversário, algumas decisões da arbitragem, tudo contribuiu contra. Mas, mesmo assim, o Juventude conseguiu uma campanha boa, uma média de pontuação que o distancia ainda hoje do Z4, e acho que é um bom caminho para que, no segundo turno, o Juventude possa ter a estabilidade necessária para escapar do rebaixamento e, de repente, biliscar alguma coisa ali na frente. Tudo que o Juventude não teve até agora foi sorte, né? Teve azar com as arbitragens, teve azar com as circunstâncias de enfrentar os adversários sempre em seus melhores momentos, o próprio Corinthians. O Corinthians vinha de uma sequência de vitórias, né? É o melhor momento do Corinthians este. E ontem o Juventude impôs uma quebra nesses momentos bons do Corinthians. O Juventude impôs, como diria o outro, um duro golpe ao Corinthians, justamente no seu momento de festa, mesmo tendo o Roger Guedes sido determinante para o empate, havia um clima de festa, um clima de já ganhou, um clima até de goleada. O pessoal falava, ontem mesmo, né, Claudineiro? Ontem não, na segunda-feira, quando aqui chegamos em São Paulo, o motorista do Uber já disse pra gente, ele disse, ih, rapaz, vocês vão levar uma goleada aqui, né? Ele dizendo assim, ele disse, não, o Juventude não tem a menor condição de encarar o Corinthians aqui. Tudo isso ele falou, né? Ele disse, não, não, o Corinthians aqui dentro vai atropelar. É, no mínimo, 3x0, porque contratou um monte de jogador e tal. E eu falei pra ele, eu disse, ih, meu amigo, acho que o senhor vai ter uma dura decepção, porque o Juventude tá muito bem, né? E só não ganhou o jogo por um detalhe, né? Que foi exatamente a qualidade, pra mim pesou a qualidade. Aí, Felipe Grande, retomado o contato, boa tarde, tudo bem? Bom dia, William, bom dia, Ali, seu Claudenir, desculpem a breve ausência que coloca um colono do risco com questões tecnológicas aqui, não precisa dizer o que aconteceu, né? Mas vamos lá, vamos debater a grande partida de ontem, né? Um jogão de futebol. Um abração a todos aí. O mais importante que eu vejo é isso, né? O Juventude consegue retomar algo que ele fazia muito, antigamente, né, Felipe e Ali, que é contrariar as expectativas de todos no Brasil. Repito, havia um clima de já ganhou aqui em São Paulo impressionante, né? Um desrespeito total, assim, ao Juventude. As pessoas falavam assim, não, mas quem é a Juventude, né? O Corinthians vai atropelar, é 3x0 no primeiro tempo. Não, agora ganhou do Grêmio, fora, se ganhou do Grêmio, do Juventude vai ser mais fácil, né? É a noite da confirmação do crescimento do Corinthians. E o que a gente viu ontem ali na Arena do Corinthians foi um controle absoluto do Juventude, né? Tocando a bola, marcando alto, o que é uma coisa importante. O Juventude conseguiu, ao longo dos 90 minutos, marcar a saída de bola do Corinthians. E pra isso tem que estar bem das pernas, porque senão tu não suporta. Os três volantes do Juventude fizeram superioridade numérica no meio campo, e isso era uma expectativa que nós tínhamos antes do jogo. Ao olhar a escalação, nós vínhamos o Corinthians com dois homens no meio, o Gabriel, o volante só, e o Renato Augusto. E quatro caras na frente, né? O Mosquito, o Jô, o Roger Guedes, e mais um... Tinha mais um, né? Tá me fugindo um aí, Claudinho. Me ajuda na escalação do Corinthians aí. Juliano. Juliano, isso. Quatro caras na frente, somente dois volantes, né? Dois no meio campo, que era o Gabriel e o Renato Augusto, que nem volante é, o Renato Augusto é meio. Então, se tinha a expectativa da superioridade numérica do Juventude no meio, e ela aconteceu com boas atuações do Dawan, do Jadson, do Guilherme Castilho, com o Wagner jogando de fora pra dentro muito bem. A propósito, a saída do Wagner foi determinante pra queda do Juventude. O Ricardo Bueno muito bem, e o Paulinho Boia, mesmo tendo perdido o gol, foi muito bem. Então, as atuações individuais, pra mim, elas são o reflexo de um coletivo bem organizado. E aí, o Juventude, desta forma, seu Claudineiro, surpreendeu o Corinthians e merecia ter vencido o jogo, né? Pois é, e a expectativa inicial do jogo, realmente, que a gente viveu aqui em São Paulo, foi totalmente de vitória do Corinthians. E esse pensamento que essas pessoas passam pra gente aí a gente vai para a realidade e sente. A coisa pode ser bem diferente dentro do campo. Eu estava bastante otimista quanto à situação do Juventude pra este jogo, sabendo que a equipe do Corinthians está em formação. É uma equipe sem quilometragem destes jogadores que estão no momento e por isso mesmo eu acreditei que o Juventude poderia fazer frente à equipe do Corinthians. De qualquer forma, antes de iniciarmos a jornada, a gente ficou ao lado de várias rádios e web rádios ali da região e quase praticamente ao nosso lado eu vi um narrador perguntando ao comentarista e aí, fulano, é vitória fácil hoje? Então, aquilo ali a gente sente, a gente sente no sangue e a gente fica só na nossa ali esperando. Os caras não respeitam nada o Juventude fora, antes do jogo, depois do jogo eles ficam apavorados, é impressionante. No Rio foi a mesma coisa, no Rio de Janeiro também, eles diziam que eles menosprezam muito o Juventude antes do jogo, eles dizem o cara do Uber disse assim para a gente só um jogador retardado mental para ir jogar lá nesse time de vocês, ele diz, ele tirou a gente para torcedor. Que é muito frio, principalmente. Ele dizia só se o cara for louco para jogar num clubeco desses aí, o time de vocês é muito pequeno, ele dizia, não, aqui é fio desencapado, aqui é 3x0 no primeiro tempo, ele dizia, vocês vieram aqui perder o tempo de vocês, eles não respeitam antes e depois eles ficam com a cara de bunda, que é a coisa mais linda de ver, eles ficam apavorados, nossa, mas como é que esse timeco lá da Serra Gaúcha vem aqui e dá uma roda no Corinthians? Então é muito desrespeito. E como disse o Claudio Anir, isso às vezes porque desrespeita a gente também que trabalha, o cara dizer assim, ah, vocês vieram aqui e perderam o tempo de vocês, vieram aqui para tomar uma roda do Corinthians, não baixa de 3x0 no primeiro tempo, porque são jogadores retardados para aceitar jogar num clubeco desse e tal, e aí o resultado é completamente diferente, né, seu Claudio Anir, completamente diferente. É, um outro profissional de imprensa da região me perguntou antes no jogo, como é que o Juventude está na frente do Grêmio nesta Série A. É só vocês observarem dentro de campo o que o Caxias está apresentando. O Juventude está apresentando. Mas convenhamos, é muito amadorismo de alguém que trabalha na imprensa não conseguir com 19 rodadas fazer uma mínima pesquisa sobre como tem sido as atuações do Juventude, que até tem sido mais V0 do que eu imaginava nas transmissões principais da TV, acho que é o quarto ou quinto jogo que passa na principal TV aberta do país. Então, é um pouco de desleixo, um pouco de, eu acho que até é uma baixa capacidade mas agora está mudando. Agora está mudando porque hoje a gente está assistindo aqui o Sport TV os caras já estavam dizendo é realmente Juventude está melhorando e tal. E a gente pode entrar nessa análise macro né Ali? O Juventude consegue nesse momento atingir o seu eu não diria o seu auge o seu auge na competição até aqui até aqui eu acho que sim e porque há um entendimento de modelo de jogo né? E isso tem a ver com a demora da montagem do elenco os jogadores foram chegando os dois volantes titulares ontem chegaram depois né? O Dawan e o Jadson chegaram no meio do primeiro turno o Ricardinho que entrou no segundo tempo entrou chegou no meio o Ricardo Bueno tem quatro cinco jogos só pelo Juventude o Paulinho Boia só veio depois então era natural que o Juventude fosse demorar meus amigos era natural que o Juventude fosse demorar a encaixar e me parece que encaixou né? Estratégicamente o Juventude foi melhor do que o Corinthians ontem taticamente o Juventude foi superior ao Corinthians o jogo inteiro o que me parece e fica claro assim é que o Juventude vive com a corda esticada as trocas ontem se revelaram determinantes para o jogo mesmo o Juventude tendo perdido o gol ali com o Paulinho e o Boia que era para fazer 2x0 no final do primeiro tempo e definir o jogo a lesão do Wagner faz com que o Juventude perca muita qualidade a partir da entrada do Sorriso que de novo entrou mal e é um jogador que oscila muito e é normal porque ele é jovem o Capixaba entrou mal no jogo Capixaba entrou mal no jogo o lance do gol do Corinthians é um erro do Capixaba que ele toma a decisão errada lá no ataque ele poderia pifar o Ricardo Bueno que entraria cara a cara para fazer o segundo gol Capixaba toma a decisão errada perde a bola dá o contra-ataque volta atabalhoado ele chega atrasado para fazer a cobertura para passar para trás da linha da bola e ajuda a cometer a falta e aí o mérito do Roger Guedes que bateu muito bem a falta mas também a barreira do Juventude ali o Ricardinho podia ter pulado acho que se o Ricardinho pula a bola bate na cabeça dele o Carné talvez poderia ter colocado mais um na barreira mas aí também entra o mérito do Roger Guedes eu admito os méritos do Roger Guedes ele teve muita qualidade naquela cobrança e aí entra essa questão da qualidade queira ou não o Luan que é muito cornetiado porque pintou como craque e ele não é craque ele é um bom jogador o Luan pintou como o melhor jogador da Libertadores pelo Grêmio queira ou não eu acho que o Corinthians melhorou um pouco com a entrada do Luan porque o Corinthians começou a circular a bola nas duas linhas ali no meio das duas linhas do Juventude pegando os volantes já cansados e foi aí que o Corinthians começou a ter os lados a bola passava no pé do Luan ele distribuía para o lado e o Fagner que é muito ofensivo começou a ir além de fundo teve cruzamento para a cabeçada do Jô que passou perto teve um cruzamento no primeiro tempo que o Carnet tirou então eu vejo que falta um pouco de qualidade para o Juventude sobretudo nas trocas e isso pesa porque tu poderia ter feito o segundo gol ontem se tem um pouco mais de qualidade a saída do Wagner denotou isso e tem outra coisa que eu sinto no Juventude muitos jogadores oscilam o Ali mesmo citou aqui no grupo o Wagner contra o São Paulo começou jogando e foi muito mal contra o Red Bull ele entra no segundo tempo muito bem ontem ele começa muito bem então há uma oscilação o Matheus Jesus faz um jogo bom e um jogo ruim o Jadson um jogo bom e um jogo ruim então ele foi muito bem o Castilho oscila o Paulo Henrique ontem foi muito bem pode ser que até tenha ganhado a condição de titular só que o Paulo Henrique sofre de um problema de dor nas costas uma lombalgia que o tirou 10 dias do treino na semana passada o Paulo Henrique não consegue treinar então o Juventude oscila o William Matheus é um jogador que oscila bastante até o Carné oscila então isso é a qualidade esse detalhe detalhe de qualidade que está faltando para o Juventude vencer os jogos e não somente empatá-los é mais propriamente sobre o Paulo Henrique ele foi espetacular e surpreendente ontem ele aguentou os 90 minutos em alta velocidade pela lateral do campo no apoio e também no sistema defensivo com toda a combatividade possível uma atuação exuberante do Paulo Henrique e surpreendente pelo estado físico que nós achávamos que ele não aguentaria 45 minutos e ele foi até o fim com uma grande atuação e em geral a atuação dos jogadores do Juventude eu posso dizer que foi uma atuação linear não teve mau jogador em campo todos de médio a máximo rendimento no campo sistema defensivo meio campo e ataque o que me deixou também muito surpreso foi o excelente trabalho dos dois volantes o Dawan e o Jadson espetaculares defendendo muito e atacando e formando concluindo não concluindo formando as jogadas de ataque produzindo as jogadas de ataque para o Juventude foi uma atuação exuberante desses jogadores também e aquela história do jogo tenso que a gente sente no estádio ontem não sentia gurizada ontem eu estava contando os minutos para narrar uma vitória do Juventude na minha cabeça o Corinthians não ia Ali e Felipe em momento nenhum furar com a bola rolando a defesa do Juventude tanto que conseguiu na bola parada com a bola por dentro ia ficar até hoje jogando e não ia conseguir era uma vitória é isso que se lamenta porque agora contra o Cuiabá o Juventude tem a obrigação de vencer é a obrigação mas vai ter que construir para mim uma vitória mais difícil do que a de ontem a de ontem estava feita Ali é uma pena é de se lamentar muito esse gol do Roger Guedes aos 40 do segundo tempo eu assisti a partida obviamente pela TV não tive a possibilidade que vocês tiveram de sentir as coisas do campo que só quem está ali pode perceber eu tinha receio sempre que a bola chegava no Roger Guedes sabe porque apesar da boa atuação do Paulo Henrique o Roger Guedes quando ele tentava um contra um ele sempre passava sempre criava alguma coisa de perigo no primeiro tempo ele chegou a dar uma bola que o Renato Augusto chutou no segundo então eu tinha meu único receio é quando a bola caía lá lá naquele canto que acabou onde acabou ocorrendo até a falta nesse lance que o Cabixaba perde um contra-ataque aí acaba acontecendo acontecendo isso tudo mas ele era um jogo que tinha todas as características e eu acho que o resultado natural da partida seria a vitória do Juventude de fato pesou a qualidade a gente estava falando sobre o grupo hoje eu tenho uma digamos é uma felicidade a gente poder dizer que o Juventude tem vou citar aqui seis meio-campistas Castilho Jadson Dauan Jesus Wagner e Wesley que está fora agora os seis podem ser titulares no Juventude dentro da característica que o Marquinhos opte por montar eu acho que os seis podem ser titulares não tenho medo de ver nenhum deles na equipe titular eu ainda estou e eu estou deixando de fora o Chico que a gente sabe que é um jogador que não engrenou no Ju mas não é um jogador de má qualidade mas assim esses seis que eu citei eu acho que os seis podem ser titulares isso é uma coisa importante isso é uma evolução de grupo muito boa que o Marquinhos e a direção de futebol do Juventude conseguiu porque dá alternativas para a montagem a gente tem visto o Juventude jogar em cada jogo praticamente com uma formação diferente às vezes com três zagueiros às vezes com três atacantes às vezes com três no meio e tem conseguido em todas elas ser competitivo algumas mais de maneira mais agressiva algumas mais reativa mas tudo isso eu acho que é um bom caminho que se demonstra por isso que eu questiono em parte essa situação sobre as substituições é nítido que o Juventude cai mas eu acho que ele cai mais porque jogou com a corda esticada do que exatamente pelo jogador em si porque como eu citei o Sorriso ele é bom quando começando ou entrando ele entra contra o Fortaleza contra o Red Bull e cria assistência do gol nos últimos dois jogos ele tanto começando como entrando vai mal o mesmo posso dizer do Wagner que não jogou bem contra o São Paulo contra o Red Bull ele fez a diferença mas na qualidade não alimentando o sistema de meio campo do Juventude ontem ao contrário ele fez a diferença jogando mesmo então eu digo eu acho que é mais por essa coisa o Juventude tem uma disciplina tática tão grande uma dedicação tão grande que ele chega de fato nos 30 do segundo tempo antes até nos 20 do segundo tempo ele começa a dar uma falhada porque o jogador começa a estenuar apesar de nos últimos minutinhos dos jogos ter até conseguido fazer alguns gols mostrando o poder de reação então assim eu acho que é isso mesmo o Juventude faz uma campanha dentro da sua coragem dentro do seu limite dentro do que é possível fazer com o orçamento que tem sabe então e aí eu tenho que se o Juventude tiver um pouco mais de sorte um pouquinho mais de sorte nos confrontos eu acho que consegue fazer uma campanha ainda melhor no segundo tempo e contra o Cuiabá só para não perder o enganche o importante é não perder não pode eu acho que tem que ganhar até o José Balestrinho ou Balestrinho José como é o nome dele aqui faz uma observação em relação ao jogo de ontem mas eu vou ter que discordar porque ele faz uma observação só ao jogo de ontem ele diz assim teve um comentarista que falou que contra o Corinthians até jogador ruim joga eu quero ver se o Juventude vai jogar assim contra Cuiabá e Chapecoense e etc mas eu vou discordar do José Balestrinho porque nós já temos 19 rodadas né José Balestrinho 19 rodadas e o Juventude tem jogado bem quase sempre se não fossem os erros de arbitragem evidentes o pênalti ali contra o Fortaleza o pênalti mal marcado contra o São Paulo e o gol mal anulado contra o Fluminense para não falar do jogo contra o Inter o Juventude não teria 23 pontos que é uma campanha muito boa o Juventude teria 28 ou 30 aí ele pergunta quero ver como é que o Juventude vai jogar contra Cuiabá e Chapecoense pois José Balestrinho o Juventude tem 4 pontos já contra esses times e por um detalhe porque estava ganhando de virada do Cuiabá por 2x1 o Cuiabá empatou e contra a Chapecoense o Juventude ganhou José Balestrinho então o Balestrinho parece que está ele viu um jogo só do Juventude e está dizendo que o Juventude só jogou bem ontem e aí como é que se explica então José Balestrinho a vitória do Juventude sobre o Grêmio 2x0 o empate do Juventude com o São Paulo jogando de igual para igual 1x1 como é que se explica o empate do Juventude no Maracanã com o Fluminense que se não fosse o erro da arbitragem o Juventude teria vencido o jogo porque fez um gol legítimo para vencer o jogo então eu discordo eu acho que se o comentarista falou isso é outro que está completamente fora da realidade ele não consegue nem olhar a tabela ele não olha ali ó esse time aqui ah eles são ruins eles só jogaram contra o Corinthians mas eles tem 23 pontos da onde que apareceram os outros 22 pontos gente são ruins só jogam contra o Corinthians mas tem outros 22 pontos gente ganhou um dos 23 contra o Corinthians então esse desrespeito em relação ao Juventude o Juventude está conseguindo em campo diminuir em campo porque já são 5 jogos que o Juventude não perde certo isso aí não é tão simples e nós estamos falando de um jogo contra o Red Bull aqui em São Paulo que o Juventude venceu estamos falando de um jogo contra o São Paulo de um jogo contra o Fortaleza que é o Bambambam queridinho da imprensa que é bom time mesmo mas é hipervalorizado porque é um time do Nordeste tem um jogo contra o Fluminense no Maracanã e tem um jogo contra o Corinthians na Neokímica Arena 5 jogos sem perder será gente que é só uma coincidência mesmo tu ficar 5 jogos contra clubes gigantescos sem perder e correndo o risco de ganhar o jogo correndo o risco porque faltou um detalhe para o Juventude sair de novo com a vitória contra um clube gigantesco e ressalto as diferenças de qualidade o Ali falou do Roger Guedes o Renato Augusto também é muito bom jogador a bola gruda no pé dele não está 100% mas não adianta os caras são bons jogadores vai dizer que o Fagner é um lateral ruim jogador de Copa do Mundo o Fábio Santos os dois zagueiros do Corinthians são ruins o Cássio não é um bom goleiro o Jô gente são ótimos times estamos falando do segundo maior clube de torcida do Brasil e eu acho que o Juventude está fazendo um grande campeonato muito melhor do que se esperava pelas dificuldades os jogadores do Juventude foram chegando ao longo do primeiro turno e aí eu acho Ali que tu tem toda a razão na questão dos indícios não há indícios de que o Juventude vai cair pelo contrário há projeções positivas porque o Juventude começa o segundo turno diferente do que começou o primeiro o Juventude começa o primeiro turno sem um time formado vindo de um gauchão que até foi campeão do interior mas que teve que trocar todo o time ao longo do campeonato o Juventude não tinha nem o dinheiro da TV quando ele começou a jogar o Brasileirão tem jogador que chegou no Juventude há quatro, cinco rodadas atrás então este processo de formatação de um time parece que agora vai se finalizando parece que agora o Juventude vai terminando uma montagem de time e nós estamos no início do retorno precisa hoje se o América Mineiro perdeu o seu último jogo o Juventude precisa de 15 pontos para escapar do rebaixamento talvez precise de 17 18 olha no máximo 20 pontos 20 pontos sobra 20 pontos vai fazer 43 eu calculo que com 16 17 pontos escapa ou seja o Juventude precisa uma campanha inferior a que ele já fez inferior aos 23 pontos sendo que ele Juventude começa o retorno muito melhor em relação a ele próprio do que ele começou o primeiro turno aquelas incógnitas que nós tínhamos nas 10 primeiras rodadas hoje elas não são mais incógnitas hoje elas são esperanças e até certezas então eu vejo muitas esperanças para o Juventude viu seu Felipe Grande muitas esperanças de que não vai cair não estou falando em Libertadores não estou falando em ser campeão talvez nem em Sul-Americana que é uma consequência mas estou falando em não cair eu vejo muitas esperanças de que o Juventude não vá ser rebaixado devido a todas essas circunstâncias inclusive até é uma questão que é muito importante a gente pontuar e parabenizar o trabalho do próprio Marquinhos que foi tanto criticado e ainda é por vezes pela torcida eu mesmo já critiquei diversas vezes no começo do ano especialmente pela questão de ele estar conseguindo e também nisso a gente estende os cumprimentos ao grupo de jogadores de compreender a filosofia do Marquinhos e de se adaptar às alterações táticas que são feitas em todos os jogos porque é muito mais fácil ter um modelo X e usar sempre ele e só ir trocando as peças do que não um jogo eu tenho que jogar com 3 zagueiros outro jogo eu tenho que jogar com 3 no meio como ele comentou outro com 3 atacantes isso varia as variações táticas para quem conhece um mínimo de esporte sabe que não é assim para te conseguir colocá-las em campo e ter resultado e obviamente como a gente tem um grupo de qualidade inferior a grande maioria dos outros times de investimento menor digamos é necessário que se faça que se tente compensar com a parte tática a diferença técnica e a questão do Marquinhos por exemplo o pessoal pega muito porque o jogador já é retrancado porque não sei o que porque deixando empatar e etc não foi o Marquinhos que tomou a decisão errada não foi o Marquinhos que acabou não chutando na bola do Paulinho não foi ele que não pulou na barreira etc são coisas que os jogadores em campo fizeram assim como fizeram a parte boa também foi a grande atuação que tivemos ontem mas é aquele pequeno detalhe como vocês comentaram antes é o pequeno detalhe que faz a diferença isso é qualidade tem um outro dado interessante que o Douglas Anoto envia pra gente que também tem a ver com qualidade de elenco tabela do campeonato brasileiro se fosse considerado só o primeiro tempo claro isso é uma coisa surreal mas é um dado muito interessante o Juventude é líder em primeiro tempo se os jogos durassem 45 minutos o Juventude teria 31 pontos contra 30 do Bragantino 29 do Palmeiras 29 do Atlético o que é isso? isso aqui pra mim é um dado científico isso aqui por que o Juventude seria líder do primeiro tempo ou seja o Juventude desconstrói ou perde os seus resultados no segundo tempo qualidade de elenco o Juventude sofre nas trocas o Juventude sofre quando ele precisa começar a puxar no banco de reservas reposições ontem a partir da saída do Wagner a mecânica caiu bastante poderia ter entrado o Chico no lugar do Sorriso mas eu não sei se ia melhorar porque o Chico não entrou bem o Chico entrou não faria o mesmo que o Wagner fez entendeu? e quantos jogos mesmo o Juventude deixou de ganhar no segundo tempo desde o primeiro o Juventude estava ganhando 2x1 do Cuiabá virou o jogo virou o intervalo ganhando deixou os caras empatar América Mineira o Juventude virou ganhando deixou empatar contra o Atlético Paranaense virou 0x0 no Jacone contra o Palmeiras virou 0x0 contra o Atlético Mineiro o Juventude virou ganhando o jogo contra o Corinthians intervalo Juventude ganhando o jogo e dentre outros contra o Bahia estava empatando contra o Ceará estava empatando é tudo no segundo tempo infelizmente o Juventude perde qualidade na hora das trocas e por isso ele se dependesse só dos primeiros tempos seria o líder do campeonato ou seja tenha estratégia boa inicial monta bem anula os seus adversários estaticamente foi assim quase todos os 19 jogos mas na hora da troca no segundo tempo se atrapalha se atrapalha porque falta qualidade e inclusive não é não é uma questão de de menosprezar os jogadores muito pelo contrário a gente tem que parabenizar esse grupo pelo pelo que eles estão fazendo sabendo que é possivelmente um menor investimento da Série A e a gente sabe que no futebol o dinheiro é o dinheiro é igual qualidade não tem claro que tem as exceções é o cara que paga uma fortuna para um Thiago Neves a vida que não joga mais tão bem quanto jogava mas a questão de comprarem a briga mesmo e de fazerem acontecer de pôr em campo as orientações do treinador então acho que tem essa ligação muito boa entre treinador e jogadores e fora fora isso a gente comentando sempre o detalhe às vezes é o detalhe de qualidade e também teve em três rodadas seguidas o detalhe da arbitragem então são sempre detalhes que parece que é sempre contra nós isso exato poucas vezes falta de sorte também tudo tem pesado o Juventude era para ter uma campanha ainda melhor que eu acho muito boa 23 pontos sabe ali poucas vezes nos últimos anos times que viraram com 23 pontos caíram poucas vezes pouquíssimas normalmente quem faz mais do que 20 pontos consegue permanecer via de regra quem consegue mais do que 20 pontos no primeiro turno não cai para a série B porque é uma campanha boa repito se o Juventude fizer mais 23 pontos sobra 46 hoje está escapando com 38 então hoje o Juventude precisaria 15 pontos eu acho que é pouco vai aumentar um pouquinho essa necessidade mas não muito eu imagino que com 41 aí tu escapa e aí o Juventude precisa um pouquinho de uma campanha um pouquinho até pior precisa uma campanha até pior do que fez agora aquela projeção que a gente fazia no início lá antes do jogo contra o Cuiabá também está bem dentro do que se poderia esperar 6 pontos a cada 5 jogos ou seja quando chegar no jogo 20 que é o próximo o Juventude teria que ter 24 tem 23 então falta um pontinho para o Juventude fazer exatamente a campanha que nós projetávamos que é uma campanha muito segura porque se tu fizer 6 pontos a cada série de 5 jogos quando tu chegar no jogo 35 tu vai ter 42 talvez já esteja livre do rebaixamento e vai ter 3 jogos ainda pela frente e o Juventude está cumprindo isso bem certinho mais um pontinho contra o Cuiabá faz 24 na quarta série de 5 jogos e vai indo muito bem assim tem uma outra coisa importante que o Juventude deve tentar dentro do possível se preocupar digamos de todas as equipes que estão atrás dele na tabela 7 equipes o Juventude só perdeu para o Bahia e no momento que o Bahia ingressava o G4 mas independente disso esse confronto direto faz diferença Paz e agora tem que ganhar do Bahia infelizmente naquele campeonato dos 5 que a gente dizia o Juventude perdeu para o Cuiabá o Cuiabá momentaneamente tem campanha melhor daqueles 5 possíveis rebaixados que a gente projetava até nessa questão dos confrontos diretos que o Ali comentou a gente tem que olhar também a tabela do segundo turno que a gente tem muito confronto direto em casa tem que fazer valer esse fator local a gente pega se não me engano o Bahia em casa a gente pega o Ceará em casa o Cuiabá agora o América Mineiro então são confrontos que o Juventude tem que fazer valer o seu fator local porque vai pegar fora Flamengo vai pegar fora Palmeiras vai pegar São Paulo Grêmio então clubes grandes fora então tem que fazer valer em casa o seu fator local ontem eu estava falando sobre isso com o seu Claudio Niro que o Juventude escapa do rebaixamento ganhando os confrontos diretos em casa simples assim é ganhar do Cuiabá do Cuiabá do Bahia do Ceará do América Mineiro e escolhe mais um aí bota o Bragantino pode ser? pode ser o Inter Juventude vai ter em casa ou Santos escolhe um desses cinco vitórias gente cinco em casa quinze pontos tu fez trinta e oito em algum momento tu vai fazer um crimezinho fora aí também vai perder todas fora então nos confrontos diretos nos confrontos diretos dentro do Jacone com torcida o Juventude pode escapar do rebaixamento tem nove jogos em casa não precisa ganhar os nove precisa ganhar cinco desses cinco tu vai a trinta e oito e depois o que vier é lucro se tu quiser uma sul-americana coisa a mais o rebaixamento está a ser decidido no Jacone está a ser decidido aos olhos do torcedor porque provavelmente hoje sai a definição aí sábado já deve ter torcida contra o Cuiabá no Alfredo Jacone então está nas mãos da papada aliás eu até vale um pedido para o torcedor do Juventude um pouco de paciência porque gente não estou criticando aqui a torcida do Juventude é um fato o Juventude conquistou um acesso sem torcida no Jacone certo e está fazendo uma grande campanha para mim na Série A sem torcida ou seja às vezes a pressão demais ela causa problemas eu acho que se tivesse torcida no Jacone o Pintado teria caído ano passado e até aquela pressão ali atrás do banco a direção não ia suportar e ia demitir o Pintado e aí o Juventude não iria subir e o Marquinhos com certeza no Gauchão se tivesse torcido ele já teria caído e o Juventude não ia conseguir viver esse processo de organização que para mim está sendo fundamental eu acho que se o Juventude não fosse organizado em campo como ele é aí ia ficar só dependendo da qualidade que é menor do que os outros ia ter uma campanha pife então muito cuidado torcedor do Juventude paciência não vá lá para cornetar não estabeleça uma pressão achando que o Juventude é melhor do que é e por outro lado agora o torcedor vai voltar ao estádio vai ver e a gente no estádio tem essa noção que o jogo é mais difícil do que na televisão todos os jogos difíceis no estádio o torcedor vai voltar a ver opa na TV parecia tão fácil porque realmente tu está olhando o jogo ali no estádio e tu sente que a coisa é mais humana que não é videogame que é difícil que o adversário te pisa nos calos então que bom que o torcedor vai poder ver um jogo de futebol como ele é é um privilégio que nós aqui por estarmos transmitindo temos na TV é tudo muito fácil na TV parece fácil ali no campo tu vê o quanto que esses jogos são difíceis são tensos o quanto que os adversários tem qualidade esses times da Série A e o quanto que o Juventude está fazendo bom campeonato então cabe um pouquinho sim de pedido de paciência para o torcedor do Juventude que não vá lá cornetar vai lá xingar o Marquinhos não é o momento para isso ainda apoiem sobretudo esse jogo que é uma final é uma decisão o Juventude ter que ganhar do Cuiabá e talvez o jogo seja mais difícil do que o de ontem talvez o jogo seja mais difícil contra o Cuiabá do que o de ontem porque o Cuiabá está decolando principalmente fora de casa tem recados aí Claudineiro na live do Face muitos vamos a eles vamos aos recados chegou o momento do nosso querido ouvinte internauta falar o Antônio Boniatti bom dia bom dia Antônio por que Chico não entrou no lugar do Wagner foi uma opção do Marquinhos foi uma opção porque como o Wagner estava jogando mais pelo lado direito acho que ele imaginou que o Sorriso pudesse fazer melhor a função bem aberto que o Wagner estava fazendo eu também teria colocado o Chico sinceramente eu teria mas não sei se faria alguma grande diferença não sei se isso ia determinar que o Juventude não tomasse o empate não sei se seria totalmente determinante diga Felipe só desculpa cortar o senhor só um pequeno detalhe da questão de qualidade que deixou bem que me chamou bastante atenção ontem foi no primeiro tempo não lembro se já estava 1x0 para o Juventude ou não mas o Juventude apertou totalmente a saída do Corinthians na boca eles saiam de costas para a parede e os caras com um toquezinho de bola conseguindo sair assim com um toquezinho de primeira e tal tu vê que não é qualquer um que faz isso não é perna de pau não consegue fazer isso e tu falou antes uma questão de qualidade custa caro o Corinthians foi lá gastou um dinheirão e trouxe o Roger Guedes e já ganhou um ponto por causa disso ontem reflete totalmente em campo totalmente o São Paulo com aquele Rigoni com aquele Reinaldo não adianta o dinheiro faz toda a diferença a qualidade no futebol é dinheiro sim o cara vai lá e contrata o Roger Guedes e ele arrumou um ponto ontem para o Corinthians mais recados aí senhor Claudineiro vamos a eles seguindo o recado do Antônio Boniatti e eu concordo plenamente com o que ele fala aqui barreira que não pula complica até o pior goleiro falta lateral dificilmente se faz por debaixo da barreira a menos que o batedor seja um gênio realmente eu também acho que a barreira do Juventude ela ficou estática pareciam três estátuas ali na barreira aquela barreira de treino aquela barreira de ferro é isso aí não adiantaram não pularam um pulinho um pulinho do Ricardinho na barreira ele tiraria o gol é verdade e outra o Carné também não esperava que o Roger Guedes ia bater direto e aí entra o mérito também do Roger Guedes que botou o balde na furquilha bateu muito bem só que realmente podia a barreira ter dado um passinho para frente um pulinho foi mal ali foi mal mas também vamos lá méritos do do batedor também senão a gente fica só vendo os deméritos parece que não tem adversário e o Roger Guedes foi genial na batida mas aí Claudineiro Matheus Brandalize concordo plenamente Matheus Marquinhos Santos dando nó em todos os técnicos adversários está muito bem melhor jogo do Ju no campeonato pena que a barreira não pulou exatamente isso Matheus e digo mais eu vi a gente pertinho do campo William ontem a 20 metros do campo a gente enxergava a fisionomia dos jogadores dentro de campo e dos técnicos nos bancos a tranquilidade do Marquinhos e pelo outro lado o Silvinho apavorado o Silvinho estava dando um show o Silvinho ele é igual o Lisca na beira do campo ele é igual a gente estava mais próximo até do Silvinho do que do Marquinhos ele não é bem certo o Silvinho faltam uns parafusos na cabeça faltam alguns não são poucos tinha momentos que ele falava sozinho ele falava sozinho era incrível até quando eu olhava ele falando eu olhava com quem ele está falando aí eu chegava à conclusão com ninguém com ele mesmo ele falava falava sozinho e discordava de si mesmo mais ou menos exatamente então concluindo assim sobre esse jogo também eu vi o time do Juventude dos jogadores dentro de campo com uma personalidade espetacular o adversário a camisa do adversário não assustou o grupo do Juventude e isso é um aspecto muito importante vamos seguindo então com os recados o Wesley Motta o querido filho lá da Polônia tem torcedor reclamando nas redes sociais por ter deixado a vitória contra o Corinthians escapar enquanto uns outros estão empatando com confiança em casa Gil está fazendo uma ótima campanha o Wesley ainda é corajoso ele vai lá xingar os chavantes lá na página do chavante ele vai apanhar viu Felipe Grande eu já avisei o Wesley vai apanhar do chavante ele fica provocando grande abraço ao filho Wesley a Nora Malvina e a netinha Olivia lá na Polônia segue os comentários aqui Balestrin José falou aquela do comentário já falamos Paulo Abreu bom dia bom dia Paulo Gabriel Candiago talvez o Jucaia talvez não mas que orgulho de ver o time jogar sem medo estou confiante exatamente isso Gabriel ontem o Juventude jogou sem medo do grande adversário jogou como time grande ontem o Juventude voltou aos tempos de time grande né gurizada eu pelo menos tinha essa impressão ali pelos 25 do segundo tempo quando eu achei que o Juventude ia ser a cadela eu pensei assim bom agora fez um a zero Corinthians vai vir o Juventude vai baixar as linhas que nada estavam os baixinhos ali que parecem gêmeos né o Dauan e o Jadson arrodeando a bola para um lado para o outro olha o Juventude voltou 15 anos no tempo aí gurizada voltou 15 anos no tempo ontem e em outros jogos também mas ontem especialmente jogou como um time grande sem medo nenhum do Corinthians né sem medo nenhum do Corinthians siga seu Claudineiro o Daniel Borghetti um grande abraço Daniel ele pede então para os torcedores do Caxias cuidarem da portuguesa que é um jogo bem difícil sábado né mas que pertinho aqui ó estamos a poucos a pouca distância da portuguesa onde o Caxias vai jogar por falar em pouca distância ontem vimos a seleção brasileira hein seu Claudineiro que momento hein gurizada o hotel da seleção que a seleção brasileira estava aqui bem pertinho aqui do nosso fomos ali e vimos enfim a seleção embarcando sabe o que me chamou atenção Ali e Felipe antigamente onde jogava a seleção brasileira sempre tinha uma aglomeração de pessoas por menor que fosse né sabe quantas pessoas tinha no hotel para ver a seleção brasileira ir para o treino duas seu Claudineiro e eu e nós ali os seguranças ali da CBF ficamos amigos dos caras assistimos o embarque da seleção sem nenhum torcedor ou seja não tem mais carinho nenhum pela seleção brasileira né ninguém se dispõe a ir lá olhar é o famoso vice-versa eles não tem mais relação com o povo brasileiro e o povo brasileiro não tem mais relação com eles que tristeza para mim isso aí machuca esportivamente meu Deus tinha mais gente lá no hotel do juventude né pessoas que queriam conversar tinha um inglês lá um europeu que queria falar com o Paulinho Boia foi lá falar com a assessoria do juventude que ele gostava do Paulinho Boia queria ver o Paulinho Boia tu vê né e no hotel da seleção não tinha ninguém gente não tinha ninguém assim os seguranças estavam lá os seguranças ficaram felizes que o seu Claudineiro e eu chegamos lá que eles tinham com quem conversar porque não tinha absolutamente nada para eles fazerem lá trabalho inútil dos seguranças da seleção brasileira porque a população não quer mais saber da seleção nós aproveitamos para dar uma olhada né não tinha nada para fazer ontem à tarde fomos lá ver o embarque da seleção aqui pertinho aqui no hotel que a gente está mais recado mais recado aí seu Claudineiro vamos seguindo aqui o Bruno Espiazzi ontem o time só um pouquinho seu Claudineiro diga Felipe tem um delayzinho hoje dizem as más línguas que o inglês esse queria falar com o Paulinho floats é mais ou menos isso é por aí mais ou menos isso siga aí seu Claudineiro Bruno Espiazzi ontem o time caiu com a saída do Wagner exatamente por falta de alguém com mesma característica sorriso é jogador de fundo de corredor realmente perdemos o equilíbrio no meio o Wesley faz falta e como faz falta o Wesley Bruninho merece mais minutagem será está à frente de Capixaba e Chico quem disse isso pois é eu fico imaginando quem é que leva essas informações sabe eu fui perguntar do Bruninho ele não está bem nos treinos não está mas surge mesmo por aí o Bruninho é um craque o Bruninho é o melhor o único jogo que ele entrou ele errou um gol feito contra quem que foi contra a Fortaleza que ele ficou de frente igual o Paulinho Boy chutou lá na arquibancada mas todo dia dizem que o Bruninho é craque eu não sei quem é que faz isso ou então o Marquinhos ele se odeia eu não quero ganhar do Corinthians eu vou deixar o Bruninho no banco aqui porque ele é muito craque não gente vamos falar bem certo o Bruninho está mal nos treinos ele está atrás do Capixaba por incrível que pareça o Marquinhos não tem tido problema em botar os caras a jogar ele está dando chance mas sempre surge o que não joga que é o craque é sempre o reserva eu para mim esse Bruninho vou falar em bom português para mim ele não joga nada para mim esse Bruninho não joga nada mas tudo bem o único jogo que ele entrou ele perdeu um gol feito não vejo nada demais nesse Bruninho para ele ser a solução dos problemas do Juventude como muita gente tem falado eu para mim isso é só aquela ilusão de sempre é sempre o reserva é sempre o que não está jogando é que é melhor que o titular eu discordo disso aí siga seu Claudio mais recados concluindo o comentário do Bruno Espiazzi ele diz aqui de resto a atuação quase perfeita ontem orgulho da postura do time exatamente a postura do Juventude ontem foi espetacular com mais um atacante de lado nível boia vamos longe é isso mesmo Cebola Finardi ô Cebola nosso patrocinador grande Cebolinha um abraço é o Cebola grande figura baita transmissão ontem o Ju está no caminho certo continuando assim não cai e ainda belisca uma sul-americana acredito que o Ju com um pouquinho de sorte vai nos dar muitas alegrias grande abraço Cebola Nelson Roberto Friçon bom dia amigos baita campanha grande jogo agora a matemática temos que vencer pelo menos quatro em casa dois empates fora duas vitórias e dois empates o resto é lucro abraço é por aí né o Yuri da Costa mandou ele seis vitórias para se manter é isso aí seis né tu faz dezoito pontos já vai a quarenta e um é isso aí tem nove jogos em casa né pra tu fazer pra mim cinco cinco vitórias em casa já tá bom eu tô falando em casa né cinco das nove tô dando o direito do Juventude de sofrer quatro derrotas em casa e depois claro o Juventude não vai perder todas fora também de vez em quando vai fazer um crimezinho vai ter a Chapecoense que é quase obrigatório pontuar pelo menos né então é isso aí não tá tão difícil gente o Juventude precisa se fosse hoje quinze pontos né e tem dezenove jogos pela frente isso é menos trinta por cento menos de trinta por cento de aproveitamento não é horrível fazer isso tu quer ver uma conta é impossível ali mas é matemática se o Juventude empatar todos os jogos que ele tem pela frente sobra ponto pra não cair ele tem dezenove jogos pela frente ele faz quarenta e dois se empatar todos até em resposta ainda ao Balestrinho lá né o Juventude jogou dezenove jogos né perdeu seis ou seja em treze jogos o dobro ou venceu ou empatou né por isso que tem os pontos a lógica mais básica da matemática é essa aí né foi superior do mais do que o dobro das partidas do que foi derrotado e a gente sabe inclusive de algumas histórias dessas derrotas então a gente tem que manter o equilíbrio a gente tem que ter uma equipe com uma pontuação equilibrada é isso que tem que continuar mantendo esse ritmo embora que esse jogo contra o Cuiabá eu concordo assim que por vários motivos ele tem um caráter de quase obrigação do Juventude de vencer né obrigação matemática né gente porque dentro de campo vai ser difícil jogo pra lá de difícil eu acho que mais difícil do que o jogo de ontem mais recados aí seu Claudineiro muitos muitos vamos lá vamos lá então o Leonardo de Carli eu acho que falta reposições ofensivas pras pontas capixaba há tempos que não é o mesmo e não dá pra confiar no sorriso oscilando muito é bem isso aí mesmo o Antônio Boniatti pergunta o que se sabe da lesão do Wagner ou é só desgaste é tem que vai ser revalhado né a Juventude tá voltando agora chega o meio dia em Caxias vamos ver vai ser reavaliado pra ver o que ele sentiu porque também precisa esperar passar o período de descanso aí vamos aguardar o Antônio Boniatti pergunta William esse meio campo é o ideal para o próximo jogo mesmo tendo que propor o jogo eu já me antecipo eu acho que é essa mesma formação para o próximo jogo eu acho que depende do adversário porque o Marquinhos tem feito de acordo com o adversário né e tem dado certo se o cara joga 3-5-2 ele joga 3-5-2 se tem 2 no meio ele faz um tripé para fazer a superioridade tem variado né às vezes faz uma linha de 5 bem baixa né depende do adversário acho que eu não me lembro como é que joga o Cuiabá imagino que vai ser primeiro observado o Cuiabá para depois se tomar uma decisão sobre estratégia né mais recados aí Clarene Regis Feijó grande Regis bom dia Guri gosto muito desse programa pois os debates são inteligentes e equilibrados diferente da tradicional rádio de Caxias que é só uma discussão insana sem demagogia o Juventude jogou muita bola ontem força Juventude discussão insana tem aqui de vez em quando também né discussões insanas aliás sabe onde é que vai ter discussões insanas Felipe Grande amanhã no nosso realistas de desempenho NFL e olha vou te dizer além do senhor nós teremos o Wesley teremos um técnico de futebol americano nas nossas lives senhor Brett Morgan direto dos Estados Unidos pra gente analisar ao vivo o jogo da NFL isso é histórico na imprensa brasileira hein seu Felipe Grande não é uma um programa de vanguarda sem dúvida né a única questão é que amanhã em especial por ser estreia do meu time e por ser contra o atual campeão eu não respondo por mim amanhã possivelmente eu vou passar muita raiva mas não tem problema a gente vai em frente o assunto que gerou essa discussão aqui aliás a palavra que gerou é discussões insanas né então exatamente né acabamos de chegar ao ponto discussões insanas amanhã na Esporte Serra pra gurizada da NFL ao vivo amanhã mais recados aí seu Claudinier vamos lá que tem muito recado o Leonardo De Carli se vencer cinco e empatar duas em casa praticamente escapa quase que fica livre de fazer algum resultado fora de casa é bem isso aí Leonardo o Renan Lopes Vieira buenas gurizada ontem assistiu o jogo pela TV aberta e por favor que despreparo do Kleber Machado ridículo os comentários que ele fez no início do jogo vocês botem na TV e perto mute e ouve na Esporte Serra que daí fica melhor o cara não passa tanta raiva assim né em contrapartida o casão apesar das voadoras que ele dá em algumas transmissões é o melhor comentarista disparado da TV Globinho leu muito bem o jogo e falou desde o início da qualidade do juventude por falar em discussões insanas olha aí ó o que que aparece siga seu Claudinier o Antônio Bonetti diz assim Silvinho falou algo pro Marquinhos na saída algo como elogios com certeza o Silvinho ali falou Marquinhos tu foi melhor que eu é não o Silvinho ele é muito educado mas ele tem muitos parafusos a menos ontem eu cheguei a essa conclusão e aí seu Claudinier mais? Denis Emer grande abraço Denis Esporte Serra é Série A Maraca e Itaquerão a Kombi é bucha a Kombi vai sem freio com a ajuda dos amigos inclusive do Denis aí do movimento juventudista galera nossa parceria aí é com o empurrão dos amigos a Kombi vai é verdade isso aí então o Denis Emer acredita que o juventude fica no G9 inclusive sabe porque fala Felipe inclusive eu não não posso não posso viajar com a Kombi porque ela não ia conseguir subir um morro comigo dentro é e a gente vai muito a gente vai assim no embalo né mas de repente tu ia poder ajudar a gente a empurrar com a força né compensa delas por elas Felipe venha venha mais recado seu Claudinier o Yuri da Costa pra mim teria que achar um titular pra lateral esquerda o William Matheus não dá mas eu acho ontem o William Matheus foi bem foi mais ou menos principalmente na marcação no primeiro tempo é muito perigoso o Gustavo Mosquito ali e ele segurou o cara lá eu achei boa a atuação é foi ontem ele foi mais ou menos mas realmente ele assim é deficiente como a maioria dos laterais esquerdos do futebol brasileiro né tá difícil de achar o lateral esquerdo o Fábio Santos ontem não jogou nada o Fábio Santos do Corinthians horrível lateral foi mal pra tu ver né estamos falando do Fábio Santos então é difícil de achar o lateral esquerdo né Gurizada difícil mas o William Matheus foi mais ou menos é uma melhoradinha mas aí seu Claudinho o Yuri da Costa então confirma né seis vitórias pra se manter né seria por aí Natan nada nesse Bruninho nos jogos que ele jogou aí né mas tudo bem o pessoal tá apostando muito nesse Bruninho aí vamos ver tomara que quem sabe ele ajude né que ajude tomara que eu esteja muito enganado com o Bruninho mas até agora não achei nada demais nesse jogador aí mas aí Claudineiro que mais? Paulo Quadros Ricardo Bueno bom centroavante com certeza muito bem o Ricardo Bueno eu até ia falar e já falei isso algumas vezes o esquema do Marquinhos também privilegia o centroavante né fica bom pro centroavante nesse esquema qualquer nove que seja bom vai fazer gol nesse esquema do Juventude tanto que tinha o artilheiro do campeonato aí e o Ricardo Bueno em cinco jogos tem três gols fora os que ele perdeu então é um esquema tático que beneficia um bom centroavante e tá aí o Ricardo Bueno se lavando de fazer gol como o Matheus Peixoto se lavou de fazer gol pra tu ver como eles não acompanham Porto Alegre esses dias eu tava ouvindo o debate lá da grande emissora eles estavam dizendo que o problema do Juventude é que falta um fazedor de gols ah a gente tem que contratar um cara que faça gol mas poxa tinha o artilheiro do campeonato e o centroavante em cinco jogos fez três gols paremos né o que que querem eles não acompanham na verdade essa que é a verdade tinha o centroavante provavelmente o Bueno deve ser de melhor média por atuação no campeonato mas uma coisa importante do Ricardo Bueno é além né do principal né redundante falar o centroavante ser artilheiro ele é nítida a liderança dele né no grupo e ele é um cara que fala bastante sofre faltas o jogo inteiro né faz aquela função do pivô bem certinho então foi uma contratação acertada que encaixou no esquema e ele na personalidade dele acho que contribuiu muito para uma liderança que o Juventude já ressentiu durante o campeonato o Ricardo Bueno é um lutador ele está em todas né ajuda na defesa arma no meio campo faz pivô muito bom para os seus companheiros e está sempre na área né tem três cabeçadas o gol uma no travessão e a outra perigosamente por cima do gol diga Felipe não o Juventude precisa de um fazedor de gol que nem o Diego Tchurim é acho que é isso que eles querem mesmo tipo esse continuamos mais um recado do Jason para fechar Jason Braget não tem como tirar Paulo Henrique da lateral direita concordo plenamente ontem o Paulo Henrique foi muito bem o problema do Paulo Henrique é só a parte física ele ficou dez dias de novo sem treinar ele tem pubalgia isso aí é crônico ele trata e joga e às vezes fica uma semana fora né dores nas costas não é pubalgia é lombalgia o Felipe Grande tem esse problema ele se trava as costas o Paulo Henrique ele não consegue nem treinar ele nem foi para o jogo lá do Maracanã então esse é o único problema do Paulo Henrique é uma questão física né porque realmente tecnicamente ele é muito bom jogador também o Fábio Martinelli diz assim que rateada dominamos o jogo mandou por aqui e o Edgar Borges também ligado com a gente sempre nosso parceiro aqui mandando seu recado obrigado também Edgar lá de Pinhal da Serra grande parceiro de Pinhal da Serra nos ouve no Marcão também o Marcos Galgaro e mais uma galera aqui que mandou recado a gente agradece a todos pela companhia deu né o Caxias joga contra a Portuguesa o jogo é domingo a gente vai falar mais sobre esse jogo sexta-feira aliás o jogo é domingo é domingo três da tarde aqui em São Paulo que é sábado né quatro da tarde ali no no Canindé e assim vamos lá né quiserem tudo acho que essa é a grande esperança para o Caxias né para ser otimista zera tudo faz de conta que não existiu a primeira fase e tenta buscar um desempenho que ainda não veio né porque o Caxias ainda não teve desempenho nessa competição quando o time é inferior tecnicamente vocês já devem ter me ouvido falar isso alguma ouvir eu ter falado isso algumas vezes é melhor que o primeiro jogo seja em casa porque se o Caxias repetisse o que tem feito fora de casa daqui a pouco ia tomar uma mola lá no Canindé já vinha com um problemão aqui para o Centenário então bom já que é para esquecer tudo para ir na contramão da lógica que bom que o primeiro jogo é aqui onde o Caxias tem uma campanha boa no campeonato no Centenário tem que tentar fazer eu acho um placar tentar fugir do placar mínimo né obviamente vencer pode ser suficiente mas se conseguisse fazer daqui a pouco um 2x0 para poder fazer uma guerra lá no Canindé eu lembro de um juventude portuguesa na Copa do Brasil acho que em 2012 se eu não estiver enganado um juventude ganha de 2x0 aqui e lá acaba tomando 4 exatamente porque fugiu da sua noção de que deveria lutar como um time pior tecnicamente eu acho que o Caxias tem que fazer o que começou a fazer o juventude aquela vez lá na Copa do Brasil mas não se portar assim lá em São Paulo então é um nesse caso sim é um jogo por vez fazer uma uma guerrinha aqui para sair com resultado positivo e depois como é que o pessoal fala agora trocar umas garrafas lá no Canindé é mais ou menos isso tipo 4 horas da manhã na estação férrea assim né mais ou menos isso ganhar no centenário né Sr. Claudineiro ganhar no centenário é nova fase é novo sonho a ser realizado o objetivo novamente repensado e confirmado que é a equipe do Caxias subir para a série C e ir ao jogo contra a portuguesa em Caxias do Sul inicialmente no centenário com todas as forças e tentando realmente fazer aquela diferença no placar e depois no jogo da volta em São Paulo que venha também uma atuação consistente e que a equipe do Caxias consiga desta forma passar para a terceira fase desta série D eu já estou naquela assim de cara torcer para que o Caxias suba jogando mal sabe que contraria todos os comentaristas que contraria a nós mesmos porque diferente do que a gente falou da esperança que o desempenho do Juventude dá a esperança que a gente tem no Caxias é só resultado né porque já são 14 jogos com desempenho insuficiente é muito improvável que comece a jogar bem pode acontecer né de melhorar aqui nessa semana de treinos haver uma mudança o futebol às vezes permite isso mas não tem nenhum indício que diga para a gente que o Caxias vai começar a jogar bem e que por isso vai subir pode ser que suba jogando mal é improvável né eu não me lembro de ver alguém subir jogando mal às vezes tu passa até um mata-mata jogando mal mas três tem que ter bastante sorte mas é o que se tem hoje de esperança vamos ver esse jogo aí de domingo se o Caxias jogar bem segunda-feira a gente volta aqui e traz uma notícia melhor em termos de esperanças mas por enquanto as esperanças se resumem ao imponderável é isso aí tem um elemento que a gente vai pode tratar vamos tratar na sexta-feira que é também o quanto é importante para a luz esse acesso nessa reconstrução e aí sim um revés da expectativa no jogo aqui no centenário quanto vai pesar na expectativa da Lusa isso é um tema acho que a gente pode tratar na sexta-feira não sei se foi o Douglas que falou para nós que a Lusa é ir e vez se atrapalhar em mata-mata que é mais ou menos a síndrome do Caxias também mas pode ser que a Lusa realmente até pela obrigação sofra com esse psicológico aí de mata-mata deu né chega seu Claudineiro vamos voltar para Caxias do Sul e o nosso debate fica por aqui Felipe Grande muito obrigado mande um beijo para a Dona Grácia que passou há pouco aí nos bastidores para o seu Rodolfo nosso redator que mais uma vez fez um brilhante trabalho nos seus textos ontem grande abraço e até a próxima muito obrigado pela presença aqui no nosso debate valeu pessoal obrigado o convite mais uma vez boa viagem bom retorno e vamos lá né amanhã começa a NFL também a gente já está preparado para passar bastante raiva amanhã mas vai ser bem interessante sem dúvida vai passar raiva aqui na Esporte Serra no nosso Realistas Desempenho versão NFL a gente já faz o convite a todos valeu Felipe abraço Alem muito obrigado um bom trabalho obrigado mais uma vez pela parceria de sempre aqui neste debate valeu William Claudineiro Felipe satisfação estar com os amigos nesta quarta-feira uma boa notícia deu uma estiada no tempo aí de repente vocês conseguem pousar em Caxias que assim seja façam uma boa viagem e a gente se encontra aqui nos microfones desse Parto Serra um abraço boa semana obrigado Ale é importante essa de pousar em Caxias porque é muito cansativo a gente já está um pouco cansado aí tem que ir a Porto Alegre tem todo aquele transtorno de pegar o ônibus então tomara que Deus nos ajude que dê para pousar em Caxias tá seu Claudineiro boa viagem para o senhor de retorno obrigado senhor William obrigado aos queridos debatedores obrigado aos queridos ouvintes e internautas um grande abraço a todos e até uma próxima até gente voltamos com o debate na sexta amanhã tem programa do NFL e tem mais um monte de coisa legal aqui na Esporte Serra a gente agradece imensamente a todos pela companhia pelo carinho Web Rádio Esporte Serra nossa missão é divulgar as suas conquistas tchau tchau você acompanhou Esporte Serra debate nossa missão é divulgar suas conquistas Esporte Serra os campeões jogam aqui Esporte Serra Esporte Serra a nossa missão é divulgar suas conquistas tchau 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 tchau